Tá se sentindo bem? Tô, eu tô bem. Você me deixou apavorado, sabia? Então livre-se daquele carro. Eu nunca mais vou entrar nisso. Espera um minuto, espera aí. Não vai querer botar a culpa do seu engasgo em Christine. Mas aconteceu alguma coisa. Quando eu engasguei, alguma coisa aconteceu. O rádio ligou. Tudo ficou claro. O que você tá querendo dizer? Eu poderia ter morrido, Arne, e você nem ligou. Minha porta tava trancada. Você também não quis que aquele homem me ajudasse. Eu pensei que ele estivesse agarrando você. Eu não sabia que ele ia te ajudar. Se eu soubesse, eu tinha te ajudado. Mas você não fez. E também existem outras coisas. Aquele rádio. Tudo que ele toca são aquelas músicas antigas. E algumas vezes, quando estamos transando, ele fica mudo. Como se o carro estivesse com ciúmes, Arne. O maldito carro! Você incomode? Eu me vim do que ele. Sabe o que eu acho? Como? Acho que você tá frustrada sexualmente. Eu posso te ligar amanhã? Eu não sei. Eu vou te ligar amanhã.